E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto porém Que engraçado eu serei dessa vez, para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar, se você aguenta ou não? O que será? Será? Mas se esse caô de que tá ruim, não dá? Esse eu já vi, me pensei, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo e o jogo é assim Sem sorte no jogo, feliz no amor Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor Há 500 anos essa banca manda a vera Abaixou a cabeça, já era ajuda Essa onda que tu tira Nessa barra que tu tem Tira onda por ninguém Então vem, devagar no minutinho Então vem, chega devagar no sapatinho Fala do que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escudo quanto vacinal Papel e caneta e um mic na minha mão E é isso que é preciso Coragem e humildade A atitude certa na hora da verdade O que você precisa pra evoluir? Diz o que você precisa pra sair daí O samba é o som Brasil é o lugar incomodado Que se fugir, eu tô aqui pra incomodar De que lado você samba Na hora que o coro come é melhor tá preparado E lembrando de circo, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem? Tira onda por ninguém É pra você Vocês sabem quem são Não preciso dizer mais nada Vocês vão ter que me engolir Amar como um homem um black, brother Falar como falam um black, brother Andar como um ando um black, brother Usa sempre o cumprimento black, brother Quantas vezes já cheguei no fim da festa Quantas vezes o bagaço da laranja é o que resta Não me dou por vencido Vejo a luz no fim do túnel A corrente tá cerrada Com dois pulos Vai dizer que você é o perdedor Daqueles que quando sua família Precisa ser dado perto Vai dizer que você prefere o ódio ou o amor Então me diz, Nequinho, qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda por ninguém Qual é? Qual é, Nequinho? Qual é? Me diz essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda por ninguém, qual é? Qual é, Nequinho? Qual é? Segura, Mário Gil Ele e Safarel Vai partir com o clube Na perna esquerda Ele e Safarel Sai, sai, sai Sai que é sua, Safarel Quer dançar, quer dançar, então prepara A maldição bateu, o sambor nunca mais para E tá na cara, a raiz tá cravada no chão Do tronco, a fruta, o guarda, a vi-mãe Fazendo a conexão de sangue bom Eu disse sangue bom Tem coisas que invadem o coração Já disse o João, não Ninguém faz samba porque prefere Sobre o poder da criação, forçar Nenhuma não, bonita é fé E fabricado em sério, curingado, baralho Resistência cultural, casa do caralho E passo a passo foi tomando conta de mim É coisa fina, DJ com tamborim Fortaleceu meus braços, abriu minha cabeça Um ser humano digno, aconteça o que aconteça Hip-hop, rim, um punhado de bamba E sabe o que que é isso? A maldição do samba Demora, parceira A maldição do samba Essa daqui, ó Essa daqui é a tal da maldição, rapá A maldição do samba Segura, segura a maldição Segura, segura A maldição do samba Já é, já é O gringo Subiu no morro e bebeu cachaça Comou maconha e obteve a graça Depois do samba sua vida nunca mais foi a mesma O gringo Subiu no morro e bebeu cachaça Comou maconha e obteve a graça Depois do samba sua vida nunca mais foi a mesma Showtime Abate da regaça Com o melhor som da praça Com o cabo e racha o muro agudo quebra a vidraça Na vida tudo passa Não é nada que se faça Não agir mal, agir mal é de graça Showtime Agora sabe como é que é? Samba no pé Samba, samba no pé A ver com o solitônico e a favela na internet O coco é enlatado e a banana é com chiclete Puta que pariu É por isso que eu digo Aê, essa daqui ó É parceiro A calda maldição A maldição do samba A maldição do samba O flow é na batida e o relógio o tic tac É papel e caneta e o coração deu piripaque Globalizado ou não eu mantenho meus laços No hip hop é o samba, compasso, compasso Nem feliz, nem afeto, nem num lugar mais bonito Nada mais interfere no quadro que eu pinto A ver com a velha guarda O samba de terreiro A maldição te pega no Rio de Janeiro Então vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Simbora que a maldição do samba É você Essa daqui é a maldição do samba O tempo, o tempo subiu o morro Não vou alatiado, não vou a cachaça Viva A maldição A maldição, rapaz A maldição, rapaz Viva Chega, 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 é Não dá bem, porra, não é Chega, chega, é Ei 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 Está legal Está legal Meu Deus Está legal Tchau, tchau